A Boa Vista recebendo Pra vocês, com vocês Banco das Ilusões Boa noite, batido chocando Boa noite, recife É o Banco das Ilusões É o Banco das Ilusões Sou na Boa Vista Sou na Peu Com meu coração É aqui A Boa Vista A Boa Vista A Boa Vista A Boa Vista Que o meu coração É a Boa Vista A Boa Vista Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. O que é isso?